E agora, vamos falar assim, a pessoa que está começando, a gente tem muitas pessoas, a gente quer incentivar que vocês venham para a Bolsa de Valores, que é para todo mundo. A gente sabe que você pode investir hoje a partir de 20 reais, por exemplo. A turma faz diferença. A pessoa que está começando a investir, o que você acha que é importante? Quais são os indicadores mais importantes para ela escolher um fundo imobiliário? Tá, então vou falar aqui para quem está iniciando, para quem nunca investi em Bolsa ou em fundos imobiliários, quero começar. Eu acho que uma carteira de fundos imobiliários, ela tem que ter ali entre 10 e 20 ativos. 10 e 20 fundos imobiliários diferentes, uma carteira visando a aposentadoria. Mas para quem está começando a investir, pode ser uma quantidade que ela olha a um primeiro momento e fala assim, pô, difícil para eu gerenciar isso aqui. Então, começa devagar. Uma pessoa que está iniciando, começar ali com uma carteira pequena de cinco fundos imobiliários, eu acho que já está ótimo para início. Pega um fundo imobiliário de cada segmento, os maiores segmentos ali, a gente pode falar de galpão, shopping, lajes, um fundo imobiliário de varejo e um fundo imobiliário de papel. Eu acho que começar dessa forma, diversificado, um fundo de cada segmento, eu acho que está ótimo para início, mas lógico, não é uma carteira formada, é uma carteira para iniciante, mas que já consegue ali contemplar muito bem o mercado de fundos imobiliários. E aí, olha o que, vamos falar aqui, por exemplo, multimóvel, porque tem muita gente que acaba comprando um fundo, Não é, está descontado, mas aí você vai ver que tem um imóvel. Então, multimóvel é importante. Não olha só para dividendo. Não olhar só para dividendo. Bons ativos, bem localizados, ou seja, capitais. Agora, acredito eu que tem muito fundo imobiliário com belíssimos galpões. Exatamente. Bem posicionados, a vacância. Poxa, Carol, o que é vacância? O quanto imóvel está vago? Então, se o imóvel está muito, está com a vacância maior, não é legal. Então, tudo isso, tá, turma? Tem que olhar, vai no RI do fundo para você ficar sabendo. Isso faz tudo diferente, os fatos relevantes, enfim, né, André? Se você pudesse falar três indicadores, Gabriel, que você considera, assim, essenciais, e lembrando, né, claro, o PVP de tijolo, por exemplo, para o Nissan, é mais difícil. Mas se você pudesse falar três indicadores, por exemplo, que seriam essenciais, assim, para o cara que está começando agora, que é mais fácil dele conseguir, porque foi o que a Carol falou, a qualidade dos imóveis, pô, é muito difícil, né? Para o cara ir lá, olhar, pô, será que esse galpão tem qualidade? Não tem, é muito difícil. Como é que, de uma forma mais simples, a gente pode pegar alguns indicadores para o cara olhar e falar, pô, tia, não, beleza, está dentro ali? Indicadores, assim, a gente tem vários dentro do mercado, né? Inclusive, o site aí, o Investidor 10, ele traz bastante isso já de cara ali para o investidor olhar. Para você ter uma noção, né, eu acho muito interessante fazer comparações, né? Então, por exemplo, quero um fundo imobiliário de galpão logístico na minha carteira. Vou ali buscar os três maiores do segmento, então, a gente tem ali HGLG, XPLG, BTLG, né? E faço uma comparação entre eles. No quê? Eu acho que valor patrimonial, né? O valor líquido ali que se tem dentro do mercado, fundos imobiliários que conseguem ter ali um grande patrimônio, eu acho que é um potencial muito bom da gente olhar, né? A vacância, como a Carol falou, acho essencial, tá? Porque, na média geral, a gente vai perceber que os fundos imobiliários ali, dos segmentos, eles têm vacâncias muito próximas. Mas a gente pode tirar alguns fundos imobiliários que poderiam ser uma surpresa desagradável na nossa carteira quando ele está com a vacância acima da média geral de mercado. Então, por exemplo, se eu tenho cinco fundos imobiliários de shopping ou de logística, que tem ali uma vacância média de 10%, eu percebo um outro que tem uma vacância média ali de 15%, 20%, percebo que aquele já está fora da média, né? Então, olhar assim para o panorama do mercado, acho muito interessante. E dividend yield também acho bastante interessante, né? Não escolher pelo maior, porque isso aí você pode estar, de fato, investindo em um fundo imobiliário que se tornaria um enrascado ali para a sua carteira, mas olhar para a média, né? O que é que os fundos imobiliários hoje estão entregando? Então, galpão logístico hoje deve estar entregando na faixa ali de 8% a 9% ao ano. Shopping, mais ou menos nessa faixa. Quando a gente vai para papel, por exemplo, a gente vai ter fundos imobiliários de papel ali com 12%, 13%, 14%, 15% em dividendos ao ano, né? Mas isso também está de acordo com o risco que se tem na operação. Então, três indicadores que eu acho que são básicos aí são esses, né? O patrimônio do fundo, tá? A taxa de vacância e, por fim, o dividend yield. Legal, Gabriel.